rsrs para de tirar a periúdica para a gente vai ter que ir atrás chupe então eu não eu não ia mano não sei que não foi tão fofo nuaa eu acho que ele tá realmente de novo mas não você fica louco mano, eu sei que é verdade o Dota Mário que vai sair agora tu manda sem o cu mano não!